O Giro Agro da Semana destaca a nova etapa do projeto Expansão Ateg. A intenção é ampliar a quantidade de técnicos que irão assistir mais produtores rurais no Tocantins. Com a superintendente do Senar, Railei Lusa, foram definidas estratégias para selecionar profissionais e ampliar a rede de produtores atendidos pelo programa. A equipe do Senar e o consultor da CNA, Frederico Correia, visitaram universidades de olho dos profissionais do futuro. Esse projeto de expansão vem para oportunizar mais produtores rurais dentro do Estado. A gente expandir o atendimento às cadeias produtivas que já são atendidas, tentar explorar novas cadeias, novos municípios e oportunizar novos produtores a assistência técnica e gerencial aqui no Estado. A FAET também marcou presença em uma edição da Rota da Pecuária, realizada pela Secretaria Estadual da Agricultura, que aconteceu na Agropecuária São Miguel, em Marienópolis, o produtor Dino Gabriel. O evento mostrou a história de sucesso da propriedade e abordou temas como sustentabilidade e gestão. A gente troca conhecimento dentro e fora da porteira. A gente precisa fazer uma mesa redonda, onde a gente conheça o lado das pessoas que estão lá, oriente eles para nos ajudar na parte das demandas, principalmente das demandas públicas, e eles entendam os nossos processos internos, das nossas carências, da nossa dificuldade e os nossos potenciais também, porque isso tem que ser alavancado. O Giro Agro da Semana também destaca o Agroforte Vale do Araguaia, em Lagoa da Confusão. Durante os três dias de evento, foram tratados de temas como licençamento ambiental, gestão de agronegócio e também a resistência que pode surgir em plantas daninhas, com o uso sistemático dos mesmos herbicidas, entre outros assuntos. A Agrovale Mais Forte, promovida pelo Sindicato Rural, reuniu mais de 50 expositores e bateu recorde de público e comercialização. O presidente do Sistema FAED Senar, Paulo Carneiro, marcou presença no evento. O Giro Agro fica por aqui. Até a próxima!